Música Bom, então a gente está começando o Cinecubo de Filmes na Ilha Esse projeto foi aprovado no edital 12 da Secretaria de Cultura E a nossa proposta é que esse espaço ele promova, além do cinema Além de trazer alguns filmes interessantes A gente possa também produzir pensamento, produzir ideias Bom, então o projeto foi pensado dentro desse contexto É um projeto prevencioso no bom sentido A gente tem a pretensão de ser um espaço laboratório Começa a desenvolver essas ideias Tem um blog, o blog já foi no ar ontem Ele está se iniciando ali A gente vai alimentar as conversas que vão surgindo aqui Das informações dos filmes Nós teremos algumas personagens bem interessantes Hoje nós temos a presença do Wilson Coelho Vamos falar sobre esse filme Ele tem a sessão de hoje Tem um cruzamento muito forte com a literatura e com a filosofia Com a ciência Hoje nós vamos trabalhar Ou vamos exibir Agora quem está no lado do espaço O Ex-Isto É o filme do Paulo Imbarés O Paulo Imbarés é o cineasta mineiro Ele tem uma pegada mais de videoarte Ele trabalha muito com a pesquisa da linguagem artística Aplicada no suporte do vídeo É o do vídeo na linguagem da arte E este filme especificamente é o segundo da série do Iconoclássicos Que é do Itaú Cultural E o Paulo Imbarés faz uma adaptação do Catatau Que é um livro-pesquisa do Paulo Leminski Espeça apresentações do nosso genial Leminski Um grande poeta E ele faz nesse trabalho no Catatau Uma pesquisa profunda de linguagem E onde ele trabalha a partir de uma hipótese De o Descartes ter vindo para o Brasil Na corte do Maurício de Nassau Ou então, logo após, a gente vai ter uma fala curta Do Wilson e a gente abre para um white pop Ok? Alguma pergunta? Podemos começar? Acenda a lâmpada às seis horas da tarde Acenda a luz dos lampeões Que linda, Zé André É o seguinte Eu vi esse filme hoje Assim, aos pedaços Não precisa assistir aí do programa e tal Uma gravação com o Max E aí, estou assistindo E aí, a minha filha, o Colégio Mico Eu vou ter que realizar o meu negócio aí Me cabe E aí, eu sei que foi isso E... Uma semana passada Que o Max tinha falado Sobre essa participação minha E eu fui tentar encontrar o livro Catatau O livro Catatau do Leminski Mas também só consegui baixar na internet E tal São quase quatrocentas páginas Quer dizer, o livro Catatau é um Catatau, né? E eu acabei lendo, assim Que é muito difícil ler no computador Eu acabei lendo umas trinta e poucas páginas Mas depois também descobri que Na verdade Eu até acho interessante Que o livro diz que é Inspirado no livro De Leminski Porque na maioria das vezes Se fala em adaptação Que é uma coisa que eu não acredito, né? Que você não pega nada de um formato E coloca no outro Senão a gente acaba naquela história Da lenda do Procusto, né? Que você corta um pedaço da perna do cara Ou estica pra ele caber na cama E da mesma forma Eu tentei, assim A partir de Catatau Tentar arrumar um gancho aí Pra pensar no filme E não deu muito certo Isso eu achei muito interessante E eu acho que vale É válida até a ideia de dizer Que é inspirado Porque realmente Tem a ver com a linguagem Do livro Portanto, né? Esse jogo de palavras Tem muita coisa Que são poucos Inclusive O texto Praticamente Assim, as palavras São poucas Que são perdas São criações também Do calmo Guimarães E também Fui revendo Tentando lembrar Das minhas aulas de filosofia E eu sou o copado de filosofia E, né? Minhas aulas de decarte E também Eu acho que aí Esse filme tem algo Que é maior do que isso Ou seja Pra pensar Esse filme Eu tenho que Primeiro Na questão do Catatau Assim, me desfazer Da ideia do que é catatau Porque eu não vou cobrar Do filme E essa coisa que está No catatau Não é? Do Leminski E da mesma forma Assim, me também Me desfazilhar Do meu conceito De cinema De filme E de tudo mais Porque Se não Eu vou tentar Buscar Fazer uma crítica Ao filme Uma análise do filme A partir de Um arcabouço Ou de algo Que eu já tenho montado E da mesma forma Tentar Medido A partir disso Então não tem Esse instrumento Então eu preciso De certa forma Eu precisei Beber dele E daí experimentar E me perguntar Que gosto é esse? Que gosto tem essa bebida? E nesse perguntar Que gosto tem essa bebida? Claro que aí Acaba a gente Também Para pensar em algo Que você vai fazendo Vai para buscando A memória E tal Então aí a gente chega Até que tem Uma Alguém que falou Não sei se foi O próprio autor Uma das coisas Que eu tentei ler De crítica E que também Uma coisa eu não concordei Mas daí eu achei Um gancho interessante Que parece que É ele mesmo Que sinta Finegan's Wake De choice Então aí Esse é Esse que é Um gancho interessante Do Finegan's Wake Justamente A questão da linguagem Que é Que o Finegan's Tem diversos Diversos idiomas E tal E aí parece que É só português mesmo Embora a gente Não lembra algumas coisas Porque Eu acho que está mais Que mais importante Em certo momento É o som A palavra Porque o significado dela Até porque Quando ela tem significado Em alguns momentos Ele Ele muda esse significado Pela forma De falá-lo Ou pela Como ele Confunde Como ele funde Uma palavra Desdobra E ela até Com os seus Delivados E depois Assim Já que eu cheguei No Joyce Aí vem outra coisa Do Joyce Que é o Ulisses A informação do Ulisses O Ulisses Que ele pega O que o Joyce Pega do Quer dizer De certa forma Ele se Se inspira também No Ulisses Na Ulisses Na Ulisses É de Homero E faz o percurso Que o Ulisses Eu fiz em 20 anos E faz de 16 Ou 18 horas Com o personagem Ulisses E o Joyce E aí eu vejo também Uma espécie de Ulisses Esse personagem Que é o Descartes Uma espécie de Ulisses Visitando ilhas Tanto dos espaços Que ele ocupa O que eu estou chamando De ilha O espaço físico Geográfico Assim como as ilhas Do pensamento As ilhas De determinados conceitos Em que ele se vê Também isolado E iliado E com necessidade De escapar Dessa ilha Porque essa ilha Não é a ilha Não é a ilha Do paraíso A gente pensa em ilha Pensando no paraíso Essa ilha É do ilhado De alguém Que está preso Naquela Naquela questão Que sente necessidade De sair E também Ainda pensando Na questão De Ulisses Do Joyce É que Daí Está inaugurado Também Quer dizer O personagem Principal Dessa obra Não é O Descartes O personagem principal Dessa obra É a linguagem Porque o Descartes É só uma ideia Ele não interessa Como personagem Ele não tem história Até porque De certa forma A gente Que às vezes Fica tentando cobrar História Porque sabe De Descartes Que quer cobrar O discurso Do método Dentro desse personagem E ele Quer dizer Aí a gente Faz essa confusão Do personagem Da obra O método Não é o personagem Da obra Com o autor Nesse personagem Mas na verdade Esse personagem É a própria linguagem E que O autor Se apropria Dessa Quer dizer Dessas figuras Apenas com um pouco Uma discussão Dessa Essa ideia De alguma coisa Que eu li E fiquei até Assim Que eu não recordei Claro que tem a fala Do Leminski E que eu acho interessante Mas eu acho Leminski Um zombador Acho que ele brinca Com tudo isso E algumas pessoas Que assistiram Esse filme Fazem já Uma crítica Assim como Se ele fosse Um drama E assim Levando a sério Certas coisas Quando na verdade Para mim Parece uma brincadeira E como uma brincadeira Até que o próprio Tem uma coisa Tem uma coisa De tipo assim Que essa lógica Que fracassou É uma lógica Linear E tal Quer dizer É uma coisa Que está um pouco Confusa para mim Porque na verdade O que é interessante Nesse filme Que ele quebra Com uma série De outra estética Não é que quebra Que ele é diferente De alguma estética Principalmente Quando se fala Na dramaturgia É que ele é linear Sim Ele é linear Ele não tem Nenhum momento Que provoque Nenhum conflito Ele não chama Para o clímax Ele não tem Preocupação Com o enredo Ele não tem Preocupação Por desfecho Quer dizer É um corte E é linear Quando na verdade Eu acho interessante Essa relação Da gente Que está assistindo É porque na verdade Nós é que vamos mudando Nós é que somos O próprio termômetro E que vamos na daninha Isso ali Estamos construindo Essa coisa Junto com ele Deixa eu ver Se eu lembro De mais alguma coisa Tem uma série De questões aí Por exemplo Uma que é presente Eu acho que esse É o debate Da questão do olhar Tanto que ele fala Muito no olhar Tem luneta Tem lentes E tem olho Mesmo E essa tentativa Até de olhar Por trás do olho Como é que o olho Vê assim Por que o olho Vê assim E até tem um discurso Eu olho Eu olho Eu olho Para conferir Ou para dizer Eu olho É ver É para não ver O que se está vendo É uma coisa Para ver com os olhos Os olhos dos outros Os olhos dos outros Aí quer dizer Até umas outras Também tem agora Lendo uma coisa É por exemplo O índio A ideia seria genial Essa coisa assim O índio pensa Quer dizer E tem uma coisa Tanto confágica O índio pensa Então assim Pensa Não o índio pensa Não O índio come Quem pensa Quer dizer A própria A própria Vou dizer O próprio ato de pensar É uma autofagia Na medida que você pensa Você se come Você se destrói No certo sentido E aí Como eu estava falando Aqui Tem essa Que é colocado No livro Do Ulisses Como romance e ideia Então eu acho Que na verdade Ele reproduz isso Assim Do filme e ideia Não é Não é Não Não Quer dizer É uma ideia Que está em discussão Não é um discurso É uma discussão É É É É aí que eu estava falando E a questão do índio também Então Essa ideia De que nós De que O do fracasso Ou que supostamente Como alguns críticos Têm dito Da ruptura O do É como se Quer dizer Descartes tivesse vindo E que de certa forma A gente pode dizer Que ele veio Ele veio através Do próprio Maurício Nassau Porque o Descartes é um pensamento europeu Maurício Nassau Também é Então Se veio Então Eles têm presente Porque Até porque Tudo que Descartes fez Foi sistematizar Aquilo que já é Um pensamento De um povo De uma época De um sistema De uma classe De uma Representante Por isso que ele foi aceito A situação se foi aceita Que nós vamos fazer Um discurso Que todo mundo concorda Senão Gente Não está fora Então as ideias Então as ideias Que ficam São essas Que a gente conseguiu Amoritinar E Conseguiu Sintetizar Aquilo que os outros Então De certa forma Então aí eu vejo Que também nós Por mais que possa parecer Que tenha um discurso Que alguns Estão dizendo Dessa coisa Do fracasso Do cartesianismo Aqui Mas na verdade Nós também Somos cartesianos Na medida Então nós confiamos Nós fazemos a nossa leitura Mas a partir de decados também Até porque Não é uma questão De De satanizar Também o cartesianismo Porque de certa forma É O que é que nós fazemos Com esse método Ele tem um princípio Que é Você duvida Você Você verifica Para tentar Para compreender Como é que funciona Você desponta Você Elumera Você junta Você faz Sua síntese Então assim De certa forma É o que nós fazemos também De uma forma até Cartesiana Que assistia esse filme E aí Eu vejo Por exemplo Que Pode parecer Essa coisa Do organizador Que vem nativo Mas de certa forma Assim Já não é mais Não é mais Esse nativo E a própria relação Aqui No discurso Tanto do Do Leminski Quanto do Não do discurso Mas do Do termo Usado Tanto do Leminski Quanto do O local Em relação ao índio Já é uma coisa Assim Eu estava no Chile Apresentando um espetáculo Chamado Para acabar Com o jubilamento De Deus No campo de futebol Aí Os Maputi Se aproximaram E tal Depois Queriam conversar Marcar o almoço Aí no outro dia Falou desse almoço E nesse almoço Um catarinense Pediu para ir junto E foi Tipo lá E ele Quando estava conversando Com os Maputi Ele falou assim Como Eu não lembro bem A frase Mas foi tipo assim Eu admiro muito Os índios-chireiros E a mulher Ele falou assim Ao outro lado Nós não somos índios E nem chireiros Os espanhóis chegaram aqui Olharam para nossa cara E falaram Vocês são índios E depois fizeram a cerca Em volta de nós E falaram Esse aqui é o chique E daí para cá A gente chama de índio-chireiros Nós não somos nem índios E nem chireiros Nós somos Maputi Nós temos história Nós temos uma língua Nós temos arte Nós temos Entendeu? Uma série de coisas Então Na verdade é isso Eu acho que eu preciso Ver mais vezes E até pensar mais isso Mais distanciado Esse aqui está muito em cima Hoje de manhã E tal E de repente Esse aqui vão surgindo Algumas coisas Eu acho que melhor isso Se a gente tem um debate Tem coisas que a gente viu Até porque Tem Ah, eu copiei Uma coisa aqui Do Fernando Arrabal Até pensando Lembrei Pensando na questão Descartes E assim Vamos dizer O nativo Quem estava aqui Antes No Brasil Esse ponto Mais na sala E tal E aí Eu lembrei De uma coisa Que eu fiz No muro No Rio de Janeiro Depois eu falei Para alguém Alguém disse Que parece que Se admirou Fernandes Eu não sei Mas diz O pôr do sol É de quem veio Então assim Tem tanta questão Do muro Quanto Subjetivo E tal E daí Eu lembrei De uma De uma De uma De uma luz De Fernando Arrabal Que o personagem Que ele fala Eu me lembro bem Daquilo que você me disse Outro dia De dois fenômenos Simultâneos Para um observador terrestre E não são Para um observador planetário Daí Você deduzia Que a simultaneidade Era relativa E em consequência O tempo também É algo relativo Eu quero dizer isso Só para colocar Assim As leituras Diferenciadas Que a gente pode fazer Na medida em que Pensar No Descartes Como esse Que a gente conhece Desse discurso Que tem uma história Anterior Ao personagem Aqui E Pensar nele Dentro da coisa Dentro da coisa Como Talvez A própria A própria A própria O próprio método Dele Na discussão Né Desses momentos Que ele passa E dessa 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 crise Talvez Disso Quer dizer Que a gente fala em crise Mas É Porque a gente está Realmente pensando Nesse decate Do discurso Do método Mas O processo Do próprio Discutor Da própria Elaboração Do discurso É esse Essa crise também É esse sofrimento também E a dúvida Que é Eu acho que O centro Né O que provocou Até essa Essa pesquisa Gostaria só de acrescentar Uma coisinha Assim A mostração Que você está falando Até pela opção Do local Pela linguagem Pelo tipo de narrativa Dos tempos Alogados Por um enfrentamento Ou por um diálogo Atritado Com a narrativa Clássica Da ausência De enredo E tal Que é justamente De interpor Essa dúvida Colocar assim Procure Um outro olhar Busque um outro olhar Quer dizer A história Vai me olhar Com outros olhos Ou com os olhos Dos outros Esse jogo Que a gente está colocando Do cinema Né Você quebrar Essa narrativa Que está sempre Muito clássica Muito arrumadinha Sempre muito Bem colocada E acertada Por uma Narrativa Onde Problematiza Sempre muitas coisas Né Esses tempos Alogados Esse bôn Então Só queria Só acrescentar Isso que você estava falando Porque é muito importante No filme Da mesma forma Ela é construída E esse final Até que Emanjá Vietá Você tem Madonna Madonna É a Madonna Vietá Com a Virgem Com a Virgem E a Imanjá Entendeu É uma Madonna A Madonna Reproduz o quadro da Madonna A Nossa Senhora Jesus Produz o amor E a Tarque Desculpa E a Tarque É como se Só um problema Que eu gostei Que eu vou colocar Uma coisinha Ali É O Paulo Guimarães Ele era Antes dele Se assim Ele era Atrizar Plástico Ele fazia Instalações E tal Então ele resolveu O Gredar Para a Cinemos Também Uma Suplementação Então Ele vai Luz na linha De Peter Grandway Aquele inglês Que fazia Os filmes São praticamente Quadros De movimento Então Nessa Suplementação Ele faz Chamou muita atenção Para a arte Para a arte O que tem Na arte Nas coisas Na imagem Por exemplo É por isso que Você enquadra em movimento É tal assim Quando tem uma ruptura Do som Que a gente não sabe Se é intencional Ou não Começa a aparecer Quadros Inclusive Tem até um Lembro até Aquele Do filme 2001 O monodito São os prédios Em Brasília Pois é Ali em Brasília O que é isso? O que é isso? Exatamente O monodito E como se fosse Um álcool de arco No meio Do filme E essa questão Da quietão Eu achei interessante Ele vai mostrando O colonizador Ele chega Ele fica observando O tempo todo Fica observando O futuro E é tanto assim Que ele sai Ele cai justamente Dentro da rodoviária Não tem melhor lugar Para você conhecer Uma cidade Isso aí No mercado E na rodoviária Tem filme Tem maior mercado também Exatamente É o mercado É a rodoviária Se quiser conhecer O ponto O que é A cultura É a cidade É sério Vai na Vila Rubim Que você vai ver Os tipos Os tipos Os costume Amor Aí ele chega Ele pega Esse Fica observando E aparece O índio Aparece um negro Na hora Que parece um negro Inclusive com uma cabaça Na cabeça Entendeu E depois Ele transforma Uma madeira Pode ser Pode ser Mandada E apetar Como Eu entendi Como se Tipo assim Ele tinha que estar Entregue Ao berço Do nascimento Da civilização Que é africana E tem a questão latina Latina americana É uma música Que toca lá Os caras na praça Os caras na praça Diretamente É Bom Eu acho que é sobre a linguagem Mas A questão de Não ser sobre o Ricardo Eu acho que precisa ser Profundada Porque É sim Uma resposta Só que ele existe Ele não pensa Ele fala a opção Pelo existencialismo Então é uma concepção Isso é criante Ele não pensa Ele é existe É uma negação Só que A utopia do Leminski De que a cultura branca E o cimentar Não fracassou É uma utopia Infelizmente não Ele é dominador Agora Eu queria Chamar a atenção Aqui Da questão da linguagem Uma coincidência Eu não sei se o Marcos Valério Passou Aquele Infirminho Do Dário De propósito Porque Eu estava pensando Que o Dário Jamais Permitiria Que o Dário Me fizesse Um filme sobre ele Eu acho que não Eu não comportaria Mas É mais feita Então aí E a indústria cultural Como é que fica É bonito o filme Entendeu? Mas o que a polga honra Tem que ver com isso? E Marcos Tem a questão do olho Que você colocou O olho é fundamental Para o Dário O olho é o instrumento Mais importante Do corpo humano É o olho E aí Eu lembrei Do cão da luta Do olho ser reportado Logo das primeiras imagens O olho pode ter circuncidência Pura Mas aconteceu isso O olho E o olho Quando aparece O olho do peixe Também é fundamental Então Há uma coincidência Não sei se você fez O propósito Foi uma brincadeira Mas aí eu lembrei Do Dário Do Dário Não com Não com o Dipe Mas não é o olho Com o olho Com o olho E aí vem a questão A questão do realista Então Essa é a coisa Então eu acho que o Lenin Diz que não Ele fez uma Não com o olho O catacaré é sobre Se não der cargo Só que é uma resposta Só que é uma resposta Que infelizmente A cultura branca domina Tragicamente Não com o olho do peixe Não com o olho do peixe Não com o olho do peixe